Voltamos. E aí, você esperava? Olha, eu tinha uma preocupação, porque acho que foi também uma grande coragem da parte de todos eles. Fox, Iafa Brits, produtora. Iafa produziu Se Eu Fosse Você Um, Se Eu Fosse Você Dois, Minha Mãe é uma peça, Irmã Dulce, só para lembrar alguns, não é? Wagner de Assis, acho que eles apostaram alto, porque eu era um ator muito conhecido já, muito respeitado, mas principalmente do viés do teatro. Você já imaginou, fiquei pensando, se o filme fosse um fracasso, tipo assim, filme fracasso na bilheteria por erro de escolha do protagonista. Não ia acontecer. Que inferno que a minha vida seria. Então, fiquei muito feliz quando deu super certo, quando foi um sucesso, acho que foi um penho de todo mundo. Não é mérito de ninguém. Ele é um sucesso até hoje. Até hoje. Acho que me empenhei para aquilo que era responsabilidade minha. O Wagner de Assis, diretor-reuterista, Iafa Brits, todo mundo. Cada um se empenhou na sua tarefa. Então, o resultado é um sucesso, entendeu? Mas eu não criei nenhum tipo de expectativa. Isso eu quero dizer para você. Nenhum. Para que depois também... Você saiba que o tombe é alto. Mas aí, quando deu certo, você deu aquele pulinho italiano, né? Deu aquele grito. Fechei a porta e dei uns gritos. Falei, agora é nós. Então, antes de a gente falar sobre a sua peça, que a gente quer chegar lá, quero fazer uma pergunta. Como é que você está para fazer o nosso Lar 2 que vem aí? Terminei de gravar já. Já acabou? Terminei de filmar. Antes era... Agora a produção, quem está por trás, é a Disney. Tem um outro nome que ainda não decorei, que tenho que falar. Toda hora eles me ligam assim, você tem que falar esse nome junto com o Disney. Eu não me lembro do nome. Mas eu vou lembrar. Mas é Disney. Tudo é Disney. A direção, o roteiro continua sendo do Wagner e do Assis. A produção continua, Richard Avila e Arthur Briggs. Só que agora o André Luiz, a história dele já foi contada no primeiro. Agora começa aquela fase, tanto que chama-se Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Ele já está muito preparado, está muito bem, já está trabalhando, como mostra no primeiro. E aí ele conhece um médico também no mundo espiritual. Ele está falando que está afim de buscar coisas para aprender. E ele diz que tem uma pessoa formando um grupo que ele vai chamar de Mensageiros, se ele não quer conhecer. E aí ele vai até essa pessoa. Esse personagem que vai fazer, que gravou, é o Edson Celular. E aí ele se apresenta e diz que queria fazer parte desse grupo de estudos que estavam autorizados a retornar ao plano terrestre. Então, ele vem à Terra junto com esse grupo, os Mensageiros. Aí tem que assistir Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Claro que ele não vai dar esse esporte. Estreia em agosto em todo o Brasil e no mundo. Estarei lá na primeira fileira. Quero te dar os parabéns, realmente. Isso que você falou. Não dava... A gente sabe que você foi preparado para isso, como você mesmo disse. Só que quem não é do meio e quem assiste não tem essa ideia. Tinha uma ideia de como se fosse André Luiz. Nos pequenos detalhes, na forma de falar e tudo. Teve algum momento que você mais se emocionou? As cenas com a mãe. Minha mãe tinha desencarnado pouco antes. E a atriz que faz, a Selma Egrê, que é uma grande atriz, tinha muitos traços de proximidade com minha mãe. Então, tanto que pedi. O Wagner aceitou que, na cena que é autorizado o reencontro dos dois, eu não ensaiasse com ela, eu ensaiasse com outra pessoa. E que, no momento, só trouxesse ela para o estúdio e, no momento, estava gravando. Então, eu ensaiei e ensaiei sem ela. Quando, gravando, eu virei e era ela, para eu ter uma emoção genuína desse encontro. Verdadeira. E tudo que está na tela foi gravado de primeira, a emoção é de primeira, as lágrimas de primeira. As que mais me divertia eram com as crianças. Eu gostava de fazer cena com os filhos. Porque a gente fazia baderna lá atrás, nas externas. Imagino! Naquelas casas de Santa Teresa, lá atrás tem pé de jaca, pé de laranja, goiaba, tangerina. Eu gostava de ficar com eles ali. Mas as que mais me emocionava sempre eram as cenas com a mãe. Muito bem. Infelizmente, como o nosso tempo é pouco, nós vamos sair agora do nosso lar, porque a gente quer falar sobre a peça que está no ar, que também é algo assim. Chico Xavier. Então, fui a primeira pessoa que Divaldo Pereira Franco, que ainda está conosco com quase 96, 97 anos, não sei... E fazendo um trabalho social magnífico. Extraordinário. E aí, Divaldo fui a primeira pessoa que eu fui autorizado a contar a vida dele, num espetáculo chamado O Semeador de Estrelas. Aí, isso virou filme, com grande sucesso, uns anos depois. Eu pensei que há comigo assim. Puxa vida! Eu fui protagonista das maiores obras do teatro ali. Eu fiz tudo. Eu fiz Divaldo no espetáculo. Eu fiz André Luiz no nosso lar. Acho que está na hora de fazer alguma coisa sobre Chico. Tenho que me arriscar a fazer Chico. Principalmente porque estava fazendo 20 anos do seu desencarno. Chamei Rodrigo Fonseca, que é um dos maiores críticos de cinema que temos no Brasil, que nos representa nos maiores festivais de cinema do mundo. Para mim, é o maior. Ele tinha escrito para mim no Encontros Impossíveis, que fiz no Brasil e no exterior. Rodrigo, vamos pesquisar um espetáculo inédito que vai chamar Chico Xavier em pessoa, ao vivo. E ele falou que está. Começou a escrever o texto. Aí chamei Rogério Faria para dirigir. A mesma equipe de produção, Alessandra Meirelles, Victor Meirelles, Márcio Botti, a turma ali. Estreiei na sala Baden Power. Estou lá. Se quiser informações, vai nas minhas redes sociais. Não, dá agora. Quais são os dias? Sábado e domingo até fevereiro. Sábado e domingo. O princípio horário é esse. Acho bom sempre confirmar. Sábado, 20h30 e domingo, 19h. Mas confirma antes. Porque o teatro sempre tem muitos projetos, muitas coisas. Pode ter uma mudança de horário. Mas, a princípio, é isso. Sábado, às 20h30 horas. Domingo, às 19h. Mas, na dúvida, vai para o meu Instagram e pergunta lá. E agora, como foi essa preparação, professor? Ah, fiz o mesmo trabalho que fiz com o Divaldo, o mesmo que fiz com o André Luiz, o mesmo que fiz com outros personagens. Eu tive que ficar ouvindo, vendo, ouvindo, vendo. E a plateia fica meio assustada. Você se emociona quando está fazendo esse laboratório? Muito. Principalmente quando encontro o tom certo. Achei. É aqui. Entendeu? A plateia, pelo que tenho visto nas apresentações já realizadas, não consegue me enxergar no palco. Isso é aconteceu. Tanto que pedi para o diretor para que, no final, quando tem uma transposição de dois minutos, eu pudesse tirar todo o material, a roupa do Chico Xavier, botar uma roupa e vir eu agradecer. Aí a plateia faz assim. Meu Deus, é o mesmo ator, entendeu? Acho que é emocionante. Acho que ele merece. Mas corre um risco também, né? Quando você volta à plateia... E é o André Luiz. Pode também. Pode achar. Olha, o Chico mandou o André vir agradecer. Imagina. É verdade. Pode ser, sim. Porque você sabe que ficou marcado como o André Luiz. Fica. Eu me sinto honrado e agradecido por isso. Está ótimo. Nós temos dentro do Instituto Expo Religião o Centro de Espiritismo... Me fugiu o nome agora. Foi a emoção. De Espiritismo do Rio de Janeiro, né? E, quando eu disse que ia te entrevistar... Nossa, não preciso nem te dizer, né? Choveu, pergunto. Eu digo, não dá para fazer, não, gente. Porque o programa é curto. Então, vamos tirar um outro dia. Mas, assim... Quando eu perdi meu irmão, eu fui. Trabalhava na Rádio Globo. E eu pedi que me ajudasse para que eu fosse até o Chico. E, quando chegou lá, eu não quis fazer a psicografia. Eu me emocionei. Só de ver o Chico. É. Era emocionante. Me deu uma coisa, assim... Eu me senti egoísta de pedir alguma coisa àquele homem. Ele tinha um olhar, um caminhar. Eu não sei te explicar. Foi um momento único na minha vida. E, mesmo assim, ele veio falar comigo e me disse uma coisa que eu guardo até hoje. não pergunte aquilo que você já tem a resposta. É. Verdade. E eu guardei isso para mim. Então, quando eu vi você fazendo o Chico, eu fiquei mais emocionada ainda. Eu falei, bem, ele agora quer arrebentar com a gente de vez. Acho que o público se emociona. Já fez com o André Luiz e já veio com o Chico. Eu acho que você vai... Você que já teve a experiência de estar com o Chico e tudo isso, eu tenho impressão, como espectador, pelas reações que eu tenho visto. Já ouvi que é fantástico. É. Eu acho que o público se assusta. Que momento você pega da vida do Chico? Veja só, não é um espetáculo biográfico. É uma história, tem algumas coisas biográficas, mas seriam coisas que ele diria para alguém, para facilitar, que eu também não tenho esse problema de esconder, é como se ele tivesse tido autorização para se fazer visível por uma hora aquele pessoal que está aí. Então, as perguntas e os assuntos surgem. E tudo dentro da atualidade, do dia de hoje. E ele vai contando umas histórias para exemplificar aquela pergunta feita. A plateia se emociona muito e fica assustada, sabe assim? Olhando, porque não me enxerga, enxerga o próprio personagem. Eu peguei o andar, você viu ele andando, você vai ver no palco. Aquele jeito de andar, de se encostar nos lugares, de se segurar só com uma mão. Aí você vai ver, não vou te contar. De tocar, gente, é uma maneira diferente. Agora, uma curiosidade. Desses três espetáculos que você fez, incluindo o espiritismo, teatro, cinema e agora teatro de novo. Vamos falar da coxia. Já aconteceu algo de anormal, algo que foi diferente durante as gravações? Eu vou explicar para você o que explico para as pessoas mais na intimidade. Não falo isso publicamente. Como tenho todos os canais de mediunidade muito aflorados desde menino... Então, por exemplo, se minha mãe me encontrasse brincando, há cinco anos de idade, no quarto com uma pessoa, e ela perguntava quem era, eu dizia quem era, por exemplo, Noemi era o nome dela, essa moça. Mamãe não discutia. Tipo, leva o menino psicólogo que está todo dia, que eu perguntei, ele está batendo papo com uma tal de Noemi. Não. Noemi era uma coisa real. Ela era real. Ela é real. Então, fiz uma espécie de acordo com os meus amigos espirituais. Como é que você pega assim, tanto que Joana me pediu uns anos atrás, através de Divaldo, que eu deveria fazer terapia cognitiva comportamental por causa do embate e por causa das múltiplas personalidades que eu teria que viver ao longo dessa vida. E eu tinha que estar com a minha personalidade muito bem fincada para que as personalidades viessem, vivessem a sua história e depois me deixassem viver na minha história. Então, estou contando para você o que acontece? Sim. Mas eu sempre pedi a espiritualidade, porque quando você vê o ator, quando eu saio do camarim, andando em direção ao palco, você tem um ator que tem preparo, você tem um ator que é estudioso, disciplinado, você tem um ator que também é espírita, esse personagem também é do meio espírita, tem mediunidade. Então, se eu tivesse interferências no meio do espetáculo o tempo todo, eu não manteria a minha concentração. Mas, quando são amigos espirituais que não vão interferir na dinâmica, aí eu os vejo, sim. Entendeu? Por exemplo, assim, ele não interfere. Por exemplo, eu ver não vai interferir. Vai me emocionar, mas não vai interferir. Aconteceu isso num espetáculo, por exemplo. É um momento, por exemplo, que estou puxando a cadeira, em que ele senta aqui na cadeira e que eu virei. Então, eu vi uma determinada pessoa ali. Veio aquela emoção, joguei no personagem e foi. Mas aquilo não atrapalha o trabalho. Então, eu diria para você que acontece não é pouca coisa, acontece muita coisa ali dentro. Eu, quando assisti o filme Chico Xavier, me impressionou ver a Cristiane Torlone fazendo aquele papel. Por quê? Porque ela tinha perdido um filho realmente, na vida real. Então, ela fazer um papel onde ela perde um filho e busca desesperadamente um contato com ele é alguma coisa assim... Eu pensei nisso também. Tem que ter muita coragem para se fazer. Ela foi danada. Ela foi danada. E você vê que a emoção, como você falou, a emoção dela é a flor da pele. Estou muito feliz com as escolhas que fiz. Acho até que o meio, como todo, às vezes tem uma certa dificuldade de lidar comigo porque sou um cara que tem direção, propósito e foco. Então, não me desvio. Exemplo, você me chama para fazer um filme, me oferece um salário astronômico. Leio e não me vendo pelo salário astronômico. Se aquilo não vai ser bom para a biografia do que faço. Então, sou muito determinado, entendeu? E sou muito grato. Acho que os nossos protetores, amigos espirituais, todos, de qualquer lugar, abraço a todos, seja no rei, messiânica, doblecistas, urbanistas, espíritas. Todos, todos. Para mim, estamos todos irmãos. Respeito todos. Que bom! Todos os avatars, todos os caboclos, todas as grandes entidades de todas as áreas. Eu tenho, às vezes, uma gratidão que parece que sinto que eles me olham com um certo zelo. Acredito que seja por isso que deu certo e está dando certo até agora. E sou fiel e não os desaponto. Acho que talvez esse é o meu mérito, não desapontar as oportunidades que me entregam nas mãos. Para mim, a maior tristeza, porque é muito bom você entrevistar uma pessoa que você é fã. Então, assim, para a minha maior tristeza, nós estamos chegando ao final. E eu queria falar uma coisa para você. Realmente, eu sou fã. Obrigado. porque eu acho a sua dedicação a isso que você falou. Você não consegue ver você. Você vê o personagem. Chico, vou assistir, mas o que vi até hoje é assim que eu encaro. E quero te dar parabéns com isso. Quero falar mais uma vez. Teatro... Sala Badem-Pau em Copacabana. Sala Badem-Pau em Copacabana. 360. 360. Sábados e domingos. Faz o seguinte. Liga para o teatro só para confirmar o horário. Isso. Renato, muito obrigado. De nada. Pode falar rede social? Pode? Pode falar tudo. Quando a pessoa tem dúvida, vai até o Instagram, arroba Renato Prieto Ator. Renato Prieto Ator. Vai ao Instagram e pergunta aí. Alguém da produção eu mesmo responde. Renato Prieto Ator. É isso. Viu? Instagram. Arroba Renato Prieto Ator. Não tem dúvida. Foi um programa que eu amei, adorei. Obrigado. Te desejo toda a sorte do mundo. Eu sei que ela está com você. Então, a gente nem precisa desejar. Estamos encerrando o nosso programa de hoje, aqui na TV Alerj, no Canal do Povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL